Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um mini blog. O que é isso, né? Vocês estão me perguntando. Gente, é sobre o meu dia de hoje. Aqui é domingo, Rio de Janeiro, eu tô indo pra Belfo Roxo. E primeiro eu vim mostrar pra vocês a roupinha que eu escolhi. Olha só, gente. Essa aqui. Escolhi essa sapatilha que eu ganhei de presente da minha irmã. Olha só que linda, gente. É eslita. Eu achei que ela caiu bem com esse look e eu vim mostrar aqui pra vocês. Vou tentar gravar um pouquinho no ônibus e quando chegar lá, aí vamos ver como é que vai ficar esse look. Tá bom, gente? Então, é isso aqui. Escolhi essa maquiagem. Porque é dia, né? Não dá pra abusar tanto. E é isso, gente. Volto daqui a pouco. Tchau. Gente, voltei. Estou na segunda vez. E é isso, gente. Primeira vez que eu tô indo lá, o que é que eu não conheço? Pra mim é tudo novo. A gente já perguntou aqui, que eu não queria agradecer. Então, tô chegando lá um monte mais um pouquinho pra vocês. Estou indo pra casa da minha irmã, cálula. E não conversar mais com a minha irmã, tá bom, gente? Um beijo. Tchau. Gente, voltei. Já cheguei aqui em Baforrecha já tem um tempo. Não foi difícil chegar aqui. A gente conseguiu acertar o pessoal da Avange e a gente. Porque a gente não sabia bem o caminho. E tá todo mundo reunido. O pessoal ali jogando. Tem gente lá fora bebendo. Minha tia tá lá matando irmãs galinha. E tá muito legal. Tem muita gente. Tô muito divertida aqui, gente. E eu vim mostrar esse lugar um pouquinho pra vocês. Eu tô aqui na parte de cima da casa. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o visual, né, gente? Do lugar. Tá bom? Olha só. Legal. Ih, tá passando ali uns passarinhos. Legal pra caramba. É tipo um sítio, gente, ó. Tem pé de fruta, ciriguela, banana. É enorme o lugar. A casa muito espaçosa. Gostei muito, gente. Então é isso, gente. Eu vou descer aqui um pouquinho. Mostrar pra vocês rapidinho. O pessoal ali embaixo. Vou descendo aqui a escada. Ali o pessoal tá jogando. Deixa eu mostrar pra vocês. Viu, gente? Legal, né? Então é isso. Deu pra mostrar um pouquinho pra vocês. Depois eu volto, tá bom? Beijo. Tchau. Gente, voltei com mais um pouquinho do meu vlog. Mini vlog, né? Vou mostrar pra vocês agora o meu afilhado lindo. Vivito. Vou ver se ele vai conseguir falar o nome dele. Que ele tá com um pouquinho de vergonha, tá, gente? Ó, já baguncei o cabelo. Tá muito calor aqui. Começou a chover agora. E é isso, gente. Eu vou mostrar ele pra vocês. Deixa ele se apresentar. Vamos lá. Oi, Vitor. Oi. Tudo bem? Oi. Cadê sua mamãe? Tá aqui. Olha pra câmera, olha. Dá tchau, dá tchau. Tchau. Você tem quantos anos? Três anos. Como é o seu nome? Ah, então dá tchauzinho de novo, dá? Manda beijo, manda beijo. Então é isso, gente. O Vitor é essa coisa linda, maravilhosa, mas ele não quer falar muito porque ele está tímido e vou encerrando esse pedacinho por aqui, tá bom? Beijo, tchau. Peguei uma carona até o Brasil, agora eu estou no ônibus, estou indo pra casa da minha cunhada e vou ficar um pouquinho lá, curtir meu bebezinho, meu sobrinho lindo. Rafael tem seis meses e chegando em casa, vou encerrando esse mini vlog no dia de hoje pra vocês, tá bom, gente? Beijo, tchau. Gente, acabei de chegar em casa, vou encerrando esse mini vlog por aqui. São exatamente 10h40 da noite, estou muito cansada, ainda peguei um engarrafamento pra chegar em casa, gente. E é isso, vou fazer umas coisinhas por aqui, vou dormir e foi um prazer mostrar um pouquinho do meu dia de domingo pra vocês hoje, né? E é isso, gente, curtam, compartilhem os vídeos, me sigam aí e é um prazer, tá, gente? Beijo e tchau!